Esse, 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 é a R27, porra Você sabe fazer, não vou mostrar Que hoje é muito tranquilidade Cheira economia pra caralho caralho Allah puta Una foda, fumadão Visanamente, você ta no chão É um trago no becal, botada na puta Ela questi catuca com pirudurão Una foda, fumadão Visanamente, você ta no chão Ela scuma no becal, botada na puta Ela questi catuca com pirudurão Una foda, fumadão Visanamente, você ta no chão Ela questi catuca perguntam Elaiği uma bucal, botada na puta ElaoksStanho, elaitti Fica tocando com o pirudurão É a R17, porra Os jeitos, ela mexe com a minha mente, me pega o meio O povo tira a sorrisinha, aquela bunda, aquela puta Do cabelo alisado que eu briso no rebolado me deixa doidinho Eu queria ter só você, mas é que eu sou o putão Sou de todos, aquela puta Volta de internet, de prazer igual com as horas É, só você sabe fazer, não vou postar aqui Vou te é doidinho, trouxe o cheiro que eu vi no meu caralho Caralho, oh que puta Já você sabe fazer, não vou postar aqui Vou te é doidinho, trouxe o cheiro que eu vi no meu caralho Caralho, oh que puta É que Ana Ford, fumadão Pizaramente, buceta no chão É um trago no beca, botada na puta Ela quer que catuca com o pirudurão É que é na foto, com o matão Exaneamente você tá no chão É um trago no beca, botada na puta Ela quer que catuca com o pirudurão É que é na foto, com o matão Exaneamente você tá no chão É um trago no beca, botada na puta Ela quer que catuca com o pirudurão É um trago no beca, botada na puta Transcrição e Legendas Pedro Negri